O que que é? O atulho é o chá Ah é? O atulho é o porca Sai, sai, sai Raquel, sai daqui Muito obrigado a todo mundo pelo carinho Estou adorando receber essas cartas Lendo tudo, muito obrigado Mesmo Junto na Diva e Camerana Olha a Diva Uhul 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 Eu não quero mais Você não faz cara de bomba pra mim Ah Ah Uhul 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 Como você tá? Depois do crossfit. Rebeca Maria é Norizete, Rebeca Maria é seguidora fiel. Oi eu sou a Natália, Oi eu sou a Jaque, e nós somos Norizete Fiel. Eu sou a Natália, e nós somos Norizete Fiel. E nós somos Norizete Fiel. Tá achando o que tá fazendo de um tiro? Acho é foda. Para! Para de me trollar! Sabe isso? Não, para! Para! Que dano! Nasceu uma espinha na minha cara, de antes do meu aniversário, o que eu faço? Sim, bata. Menina Raquel é Norizete, menina Raquel é seguidora fiel. Primeiro trabalho de blogueirinho do Nori. Presentes, presentes, o que é que tem na sopa do neném? No one can't, we love this feeling. No!